O dia dos namorados está chegando e com ele vem o pensamento sobre o que a pessoa amada gostaria de ganhar de presente. Este ano 12 de junho deve movimentar 70 milhões de reais, valor um pouco menor do que o que foi movimentado no ano passado. O amor está nas ruas, nas mãos dadas dos amantes. Na esquina mais democrática da cidade tem até trilha sonora. O casal está junto há quase 25 anos e ainda troca beijos apaixonados. Mas e o presente? Fazer alguma coisa diferente. Até porque o aniversário foi agora há pouco, né? Então tem que maneirar nos gastos. Inovar algo, né? Sempre inovando. O que o senhor está pensando em comprar? Ah, não, não posso falar. É, vai ter presente, mas vai ser lembrancinha. Uma pesquisa feita em conjunto pelo CIN de Lojas e pela Câmara de Dirigentes Logistas revela que os gastos este ano serão 10% menores do que no ano passado. O valor médio da compra deve ser de R$ 180,00 contra R$ 212,00 em 2015. Para atrair consumidores, a rede de lojas aposta nas redes sociais. Quem mandar fotinhos apaixonadas ganha R$ 300,00 para gastar em dupla. A gente aumenta os nossos seguidores e likes nas fotos, então a gente está bem motivado a engajar ainda mais esse público que daqui a pouco curte a foto no Instagram, mas ainda não veio na loja, não conhece o produto. Então a gente espera que dê essa motivada nas vendas também. As roupas continuam sendo a principal intenção de compra dos consumidores, seguida de perfumes e maquiagens. Os lojistas esperam aumento nas vendas a partir da semana que vem. É preciso ter certeza do namoro antes de comprar o presente. Mas quem ganhar pode se sentir muito amado. Aquelas pessoas que foram presenteadas e que realmente tem alguém que as ama. Está investindo nelas ainda. A pesquisa ouviu 300 pessoas. Os adjetivos mais comuns para descrever o parceiro foram carinhoso, atencioso e amoroso. Uma prova de que junho começa com o amor no ar.